Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A gente começa essa edição com um alerta do Ministério da Saúde. O ministro Gilberto Occhi confirmou nesta quinta-feira, durante entrevista à Rádio Gaúcha, que a causa do surto de toxoplasmose em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem origem na água. Ainda não se sabe se a contaminação foi por meio do lençol freático ou pela água fornecida pela rede de abastecimento. O balanço mais recente, divulgado pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, aponta que foram confirmados 569 casos neste ano. Ainda na área de saúde, caiu 35% à espera por cirurgias em crianças que sofrem de problemas no coração. Segundo o Ministério da Saúde, em um ano, o número de intervenções aumentou 8%. Os avanços ocorreram após o lançamento do Plano Nacional de Assistência à Criança Cardiopata Congênita, em junho de 2017. O Thalisson gosta de super-heróis e aviões, mas o verdadeiro super-herói é ele. Aos cinco anos, já passou por três cirurgias. A primeira, com dois meses de vida. Tudo pelo SUS, mas a resposta nós temos aí. O Thalisson tem cardiopatia congênita, que é qualquer anormalidade no coração que surge durante a formação do órgão, ainda na gestação. Segundo o Ministério da Saúde, a cardiopatia congênita é a terceira maior causa de morte de bebês antes de completar 30 dias. Estima-se que nasçam cerca de 30 mil bebês com a má formação por ano no Brasil. E muitos desses defeitos passam despercebidos durante a gestação. O feto se desenvolve muito bem ao longo dos nove meses. Pode não se perceber nenhum problema e após o nascimento, essas doenças podem se manifestar, colocando em risco a vida dos bebês. E para atender as crianças que, como Thalisson, precisa de intervenção em seu primeiro ano de vida, o governo lançou há um ano o Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita. Entre as ações, está o reajuste em mais de 75% no orçamento da área, totalizando mais de 91 milhões. O Brasil conta hoje com 68 unidades habilitadas junto ao Ministério da Saúde para realizar cirurgias cardiovasculares pediátricas. Mais crianças estão sendo operadas no tempo oportuno, porque se você deixar a situação dessas crianças se agravarem, o cuidado fica mais complicado e, inclusive, mais oneroso para o sistema de saúde. Thalisson ainda vai passar por mais uma cirurgia em alguns anos. A mãe agradece pelo tratamento que o menino recebeu. O meu filho é uma vitória de Deus. Porque eu vi meu filho praticamente morto naquela UTI. E ele está hoje aqui comigo, sentado no meu colo. E assim, tudo isso não é só da gente, é da equipe. E um recado para os jovens que querem entrar no mercado de trabalho. Começaram hoje as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. O prazo termina no dia 28 de junho. São quase 5 mil vagas em todo o país para a formação de assistente administrativo e assistente de logística. O candidato deve ter entre 14 e 22 anos, estar matriculado na escola e cursando no mínimo o nono ano do ensino fundamental. Todas as informações sobre o programa Jovem Aprendiz estão no site dos Correios. E hoje, 1.800 militares das Forças Armadas estão atuando desde amanhã em uma operação da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. Estão sendo realizadas ações como ser copatrulhamento, revistas em veículos, verificação de antecedentes criminais e remoção de barricadas nas comunidades da Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro. A operação conta com a colaboração de 50 policiais militares e duas equipes do Corpo de Bombeiros com cães farechadores. A Marinha faz patrulha nas áreas marítimas vizinhas e a aeronáutica atua com helicópteros sobre a região. Algumas ruas e alguns acessos podem ser interrompidos e setores do espaço aéreo controlados com restrições para aeronaves civis. E o Exército também está envolvido em uma operação de combate ao comércio ilegal de armas. Quem acompanhou foi a repórter Raíssa Lopes. Uma equipe do Exército chega sem avisar a uma loja de armas e munições, confere o estoque do lojista e também um mapa de vendas realizados. É a operação Alta Pressão 6. Um dos objetivos da operação é reduzir o desvio de armas de fogo e munições que poderiam parar no comércio ilegal. A ação é realizada em todo o país. As sanções para quem estiver irregular vão de multas até o fechamento da loja. Segundo o Exército, no primeiro dia da operação, foram fiscalizados 249 estabelecimentos em todo o país, que resultaram em 30 autuações e 7 apreensões. Roberval é dono de uma das lojas de armas do Distrito Federal que receberam a fiscalização. Ele diz que toma uma série de cuidados para que seu negócio esteja sempre regular. Você só pode trabalhar com pessoas habilitadas a comprar. Por exemplo, munição. Só podemos vender para quem é habilitado a comprar armas. Da mesma forma, maior de 25 e com bons antecedentes. O Exército está aproveitando a operação para alertar estabelecimentos que comercializam ou usam armas de pressão, como a espingarda de chumbinho, que a partir de 5 de julho deverão ter registro. Essas armas são muito similares às armas de fogo e, por isso, houve a necessidade da regularização. Essa é a parte que o Exército faz para contribuir com a sensação de segurança pública da sociedade. Veja, todas as lojas de armas que pretendem realizar esse tipo de atividade têm que ter regulamentação por parte do Exército. Ou seja, o Exército é que autoriza elas a funcionarem. Então, é a nossa obrigação realizar fiscalização em cima dessas lojas que vendem armas e munições também. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E a programação ao vivo está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho